Fiquei a fim de fazer som pra você Falar do seu cabelo e do seu jeito de mexer Tô como branquelo, ver milhão de sol Me acusa do inverno, não pude passar sandá Passa de chapa, te reclama da areia Só falta passar mal quando ver filme de sereia Faleceja lá no cu, te faixa do corredor Pra mim não faz diferença, você não já acabou Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Mores de inverno existem, só não passam no cinema Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Mores de inverno existem, só não passam no cinema Mores de inverno existem, só não vai dar praia, mas não tem problema Tira praia, mas não tem problema Mas não tem problema praia, isso não tem problema Cuidado agora me dê praia, mas não tem problema Obrigado.